Muitas pessoas reclamam que depois de uma cirurgia abdominal, o intestino ficou mais lento. Então, seja a pessoa que fez uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia para remoção do apêndice, seja uma pessoa que fez uma cirurgia estética, uma abdominoplastia, por exemplo, para redução da gordura abdominal ou para retirada de pele, essas pessoas podem ficar, então, com constipação intestinal, com uma dificuldade de evacuação. Por quê? Logo depois do operatório, no período pós-operatório, a pessoa vai estar acamada, ela não vai estar andando, não vai estar se movimentando, ela tomou uma anestesia que interfere nos movimentos peristálticos, ela não está comendo nada, além disso, ela pode ter medo de evacuar e soltar os pontos, isso no período pós-operatório. Agora, se essa evacuação se mantém muito lenta, ou se a pessoa continua constipada por longos períodos, isso não é legal. Isso pode acontecer, sim, por conta de lesões nos nervos durante a cirurgia, mas muitas vezes tem a ver com o estilo de vida. E mesmo quando a pessoa teve alguma lesão, ela precisa ainda adotar um estilo de vida mais saudável para que o intestino volte a funcionar, porque o intestino que não funciona a longo prazo, além de ficar aquele desconforto, além da pessoa ficar com gases, com sensação de mal-estar, além de ter dor no momento da evacuação, isso a longo prazo pode gerar problemas de absorção, pode gerar desbiose intestinal, pode gerar depressão, pode aumentar o risco de acúmulo de gordura abdominal, pode aumentar o risco de problemas da tireoide, outros problemas auto-imunes, diabetes. Então, a pessoa tem que evacuar, sim. O intestino tem que voltar a funcionar diariamente. Então, água morna ao acordar e durante o dia, ou chazinhos mornos durante o dia, fitoterápicos que podem ser prescritos pelo nutricionista, uma dieta mais rica em fibras, uma dieta com menos alimentos constipantes, com menos açúcar, com menos farinhas brancas, uma dieta que tenha mais alimentos probióticos, que tenham bactérias boas ou suplementos probióticos, suplementos pré-bióticos também, fibras boas. E, além disso, práticas integrativas também podem te ajudar. Para além da atividade física, temos yoga, temos técnicas como naulicria, o Ayurveda usa técnicas também como oleação do reto, a própria terapia, o combate ao estresse, o sono adequado, tudo faz com que o intestino vá voltando a funcionar. Mas procure ajuda, não fique sem o intestino funcionar. Converse com o seu médico, converse com o nutricionista ou com o terapeuta que possa te ajudar nessa fase.